E é antigo Tem um monte de quiosque aqui Isso aqui vai ser um ponte Vai O Réveillon desse ano isso aqui vai bombar Vai ficar show aqui Parece que é uma pracinha alta E vou te falar Andar de bicicleta Está melhor que o calçadão lá de Vila Velha Ficou bom mesmo Tem mais coisa Olha o parquinho Olha o parquinho que fizeram ali E ele é muito bonito Agora na hora que eles terminaram isso daí eles tinham que pegar e jogar areia Por cima desse negócio aí Pegar areia em outro lugar e jogar Eu senti gota Areia qual? Uma areia mais limpa né Para tirar essa sujeirada O que? Você está sentindo gota de chuva? É Vamos ali para você ver os campinhos ali Vem cá Para tirar um boteco aqui Ficar aqui na praia o dia inteiro Vendendo cerveja Peixe frito Isso aí já deve estar Incitado já Deve ter dono É um banheiro e um quiosque É É É É É uma areia Eles dormem ali na Liga da árvore Olha Você passa atrás da parede e o vento some Você entra até o vento paredes de novo Esse aqui é banheiro Olha a diferença Olha a diferença Olha o vento É Vai ter até banheiro aqui na parada É Mas ele chegou Estou me falando Oi? O campinho O campinho vai jogar Os caras de plano Olha lá Não pode Caraca Não pode jogar Não é jogar Ele tava invadindo aí, por favor não jogar no campo Mas já tá estragando aí, tá demorando a liberar Tá demorando a liberar, ó, tá estragando essa porra Agora eu tô... Olha que perigo a pessoa vir aqui a noite pisar nesses prédios aqui, olha Tá pensou, Pedro? Por favor não jogar, não tem trava ainda É, agora começou a chover Vambora Bora, João Aqui vai ser o campinho de vôlei, futebol É a chuva Aqui vai ser o campinho de vôlei, futebol